Oi meus amados, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar o maravilhoso bolo de coco que fica sensacional e super fofinho. Mas antes de começar essa receita, peço para vocês se inscreverem aqui no canal que é para ajudar a crescer mais esse canal, ativar o sininho de notificações que é para você não ficar por fora de nenhuma receitinha, tá bom? Deixar o seu like e também comentar. Então se vocês querem aprender, não sai daí e vem comigo! E então para começar essa receita, você vai precisar de um liquidificador. Comece colocando 3 ovos. 200 ml de leite integral. 200 ml de leite de coco. 2 colheres de sopa de manteiga, mas você pode substituir pela margarina. 100 gramas de coco ralado. 1 xícara e meia de açúcar refinado, mas também pode ser o cristal se você preferir. Eu vou bater aqui esses ingredientes por um minutinho. Batei aqui um minutinho para ajudar a misturar. Eu vou ligar novamente o liquidificador e com o liquidificador ligado eu vou colocando o amido de milho, tá? Aqui eu vou utilizar 1 xícara de amido de milho. E lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. Coloquei aqui o amido de milho, vou deixar bater por 2 minutos até tudo ficar bem homogêneo. Prontinho, ó. Bati por 2 minutos. Como o liquidificador é um pouco fraco, eu vou passar agora esses ingredientes para um outro recipiente para bater junto a farinha de trigo. Mas se o seu liquidificador for mais potente, você pode bater todos os ingredientes no próprio liquidificador, tá bom? E então eu já peguei aqui o nosso recipiente e agora eu vou transferir todos os nossos ingredientes batidos do liquidificador aqui dentro. Como eu falei para vocês, né? O meu liquidificador é um pouco fraquinho, então aqui eu vou despejar 1 xícara e meia de farinha de trigo, sem fermento, tá bom? E com a ajuda de um fuê ou pode ser qualquer colher aí na sua casa. Vamos mexer aqui até ficar bem homogênea essa massa, ficar uma massa bem lisinha, ok? E então bate bem aqui a nossa massa, olha só que linda que ela ficou. Agora, por último, coloque uma colher de sopa de fermento em pó. Misturei de baixo para cima, delicadamente, só para esse fermento agregar na nossa massa, tá bom? E olha que massa de bolo simples de preparar. Agora é só transferir para uma assadeira. Então eu já peguei aqui uma assadeira untada com manteiga e farinha, só despejar toda a nossa massa aqui dentro. Lembrando para vocês que essa forma tem 24 cm, tá? Por 7 de altura. E agora é só levar lá no forno, por volta aí de uns 40, 45 minutos. Como eu sempre falo aqui no canal, depende muito do forno. O meu forninho, ele é elétrico, então tem super diferença do forno a gás, tá? Então sempre vai olhando, espera dar 30 minutos. Deu 30 minutos, aí você pode abrir o seu forno para verificar se o seu bolo já está assado. Então depois que ele assar, eu volto aqui para dar continuidade à nossa receitinha. E, amores, o nosso bolo ficou pronto. Deixei ele esfriar, tá bom? Eu vou tirar um pedaço e mostrar para vocês de pertinho como que ficou. Se você preferir, você pode jogar um coco aqui por cima, tá bom? Polvilhar, ou até mesmo leite condensado e o coco. Mas eu prefiro assim, para tomar um cafezinho, deixar ele simples mesmo. Eu vou tirar um pedaço e mostrar para vocês. Gente, esse bolo fica super fofinho, derrete na boca. Ficou um bolo bem cremoso, bem gostoso. E olha só, gente, que bolo maravilhoso. Vale super a pena vocês fazerem na casa de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Fica muito fofinho mesmo. Vale muito a pena, gente. Um beijão, Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.